Aí o Felipe Azevedo, dois jogadores do Inter à sua frente, ele arrisca de pé direito e bota pra fora. Se aproxima a Elton, rolou pro Oscar, a bola é boa, cruzamento, toque pro gol! Gol do Inter! A chegada do Oscar pelo lado direito, tava em posição legal, aí o chute cruzado, o Tagoberto tava no lance, mas foi gol contra! Olha a chegada do Inter, Kleber, abrindo espaço, chutou, cruzado, Magrão! Oscar! Pegou o rebote e mandou por cima! Olha a chegada boa do Sport, Reinaldo invadiu a área, bateu pra fora! Foi o melhor momento do Sport no jogo, a chegada do Reinaldo! Bola do Riccieli, um chute do Reinaldo! A bola foi da Alessandro, rolou pro Oscar, livre, na entrada da área, aqui em azul é quem aparece, a chance do gol! 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 Leandro, Damião, é do Inter! Rolou pro Leandro Damião, chute cruzado, Magrão faz a defesa! Bola do Cleão, Damião pro Dagoberto, Magrão! A bola foi o Reinaldo, aqui no corredor, pelo lado esquerdo, descolou o cruzamento, a bola caiu em seu do gol do Muriel, esse é o filho de Mataquilho, Marco Aurélio, ameaçou o chute, fez o toque, Guinha Azul vem de trás! Perdeu a chance do terceiro gol do Inter! Cleber, recebe lá na esquerda, faz o cruzamento, Jajá! Tentou de cabeça, pegou mal na bola ali, já teve chance de gol, Jajá!